Você nasceu pra estar aqui Você é mais tarde Viver assim A salve bem protegidos E dá pra ver no futuro Seu lugar Você quer saber Você vai ver que é verdade Que dá pra ser feliz Seu lugar A água faz só o que quer Não liga pra mais ninguém A vila me acha louca Diz que eu sonho até demais Mas quem sabe ser feliz Não volta atrás A rede vem da palmeira Tem água pra refrescar As coisas fazem boqueira É tudo a nossa maneira Meu povo sabe o que faz A vida é aqui Só precisamos repartir Jamais partir É o meu lugar Meu lar, meu povo que eu amo Enquanto eu olho o futuro É o meu lugar Vou liderar E eu terei quem me ensine A construir um futuro Em nosso lar Porque o caminho me leva A meu lugar Eu posso ser feliz No meu lugar Meu lugar Meu lugar